Já tá na sua tela, pra você acompanhar. Fala, amor. Uma coisa, Kabum aqui, Dudão, Senna tá muito forte, com certeza aí. É uma preferência deles, eu acho que a Rensga, até por estar do lado vermelho, já vai ter que optar por esse ban. Mas outra coisa, eu consigo ver o Woods executando uma Serafina na moral. Sim. Concordo contigo, é um pique mais diferentoso, assim, o Duds traz uma... tem esse perfil, né? E o Colossus tava falando que a Kabum precisa ter uma terceira orientação, não ser só house e parangue. Eu acho que o Dudão tem que ser esse cara. Eu sinto que ele talvez não tenha entrado ainda no time tão bem, ele anda tomando os picotes. A parada é que, pra mim, ele entrou bem, sim, no time, porém a antiga maldição do Dudão tá acontecendo. Essa brincadeira... ontem foi assim, pô. Ontem foi assim. É, não, são em momentos muito relevantes ali que você não pode dar essa brecha. Talvez, a escutar ali, a gente viu a ex-companheiros da Laudia aí, aquelas matérias ali um pouco farpantes, um pouco apimentadas, falando que ele não ouvia tanto. Talvez ouviu um pouco mais o Wiz aí, que gosta de bastante ser também a voz do time, seja o ideal. Mas a gente já vê, ó, justamente os bans traduzidos aqui muito em relação a ele, essa cena comentada. O Ezra também é outro pick que ele trouxe, tem uma função parecida com bastante range também, enquanto que a Serafina foi tirada no lado azul. E quando eu vejo uma Lissandra banida assim, talvez eles queiram o first pick em área? Mais do que isso. O Evroth, quando ele tava lá no Academy, ele trouxe essa Lissandra dois ou três jogos seguidos, logo na estreia, no começo da Rensga, lá na Academy. Então é um pick de conforto pro Evroth, ele sai muito do mid, ele gosta de fazer o jogo rodar, e aí a equipe da Rensga bane por último o Wukong, deixando essa possibilidade aí aberta. Os first picks meio que estão banidos, né? A gente tem alguns aqui, a gente tem o Lucien, por exemplo, a gente tem a Ari, tem Gwen. Inclusive a Ari aí já é solucionada, é mostrada em relação ao Viego, aquela Lissandrinha que o Gruntar trouxe, não vai ser resposta. Não vai poder responder, vai ter que vir com outra opção o time da Rensga, eles estão mostrando o Viego, pra justamente talvez até um pouco de quebrar a duplinha Ari-Viego. Mas ó, Colossimos, um pick aí que tá sendo, tá tendo muita vitória aqui no CBLOL, mas aparentemente não vai aparecer, então deixa, eu ia comentar, inclusive do Cork, pô. É, então, eu ia falar isso. Não dá pra dormir nele. Eu ia falar exatamente isso, por quê? Acabou dar esse foco pra Ari, deixa o Cork aberto, só que a equipe da Rensga também vai pra outro lado aí, vai pra Zoe na parte central, Zoe é um pick também historicamente confortável pro Evrote, ele já jogou diversas vezes. E ó, Gruntar, quando a gente começou a narrar lá em 2016 e pouquinho, esse pick... Senta que lá vem história. É, esse pick aí era um dos prediletos do Duds, do Absolute, dos AD carries que jogavam o circuito desafiante naquela época. Então é zona de conforto pro Dudão das antiga. Tá aí, aí eu acho que eu tô abençoado, porque pelo jeito o time da Kaboom não vai vir com escudinho, fadinha, maguinho não. Tá puxando a Calista e o Nautilus ali, a bot lane da Kaboom tá definida. É um gameplay muito agressivo aqui, muita possibilidade de pick-off, especialmente, você ter essas lutas pequenas em que você seleciona um alvo ali e já consegue burstar ele imediatamente com a ação do Nautilus, o charme da Ari, enquanto que a Rensga, ó, esse Brown, ele já pega uma posição aqui mais do kiteback, mais defensiva de receber esse, né? É, vocês vão vir pra cima, então vem, que o Brown defende. É isso daí. Pra equipe da Kaboom, eu sinto que tá faltando uma pólice ainda, tá faltando o outro lado do mapa. Tu nunca pensou em fazer cosplay de Brown, não? Só faltam os músculos, né, amigo? É, tem que dar uma moral nesse bigode aí. É, o bigodão, o quê, o quê? Pô, na padale, a gente usa aquelas roupas que o Superman usava, sabe? Ah, e tem um escudão maneiro do Brown lá em cima. Pô, tô falando, tô falando, já tem um negócio aqui pra rolar futuramente no CBLOL. Aí, chat, pode cobrar. Próxima vez que eu falo a Sussu aparecer, cosplay de Brown com o escudo e tudo. Os banimentos aqui, é curioso esse banda Jinx aqui, mas como eles já pegaram a The Carry, eles estão querendo tirar esses campeões que tem mais range que a Kalispa. Exatamente esse o papo. E o Ninja aqui, o Wii gosta desses bonecos. Gosta desses campeões de longo alcance. E eu tava achando estranho o time da range ganhou banhinho, campeões do Parang, eles tiram o Jace e tiram aquela policy de seguro que você vinha comentando que seria uma Kale. Sim, sim. Ainda tá aberto o NAR, mas eu sinto que o time ainda assim vai ficar meio desbalanceado. Gente, foi em cima de outra The Carry. Tem Gwen, tem Gwen com a Kale, com a Kale fora, sobra aquela Gwenzinha que a gente sabe que vira a rainha do late game, porque a única coisa que realmente tá dando certo contra ela é um campeão que dá auto-scale. Sabe que eu não me lembro do Parang jogando de Gwen? Eu tô tentando buscar aqui na memória. Qualquer um joga de Gwen. Se é top lane, tem que jogar de Gwen. Ah, não tem como. Justo. Bonecona. Bonecona aí. Mas a equipe da Rensga foi de volta pra essa Sejuane, na verdade, pro Zecas lá no topo. O Zecas também. Já que a gente tá falando de perfil, não lembro do Parang jogando de Gwen, o Zecas gosta desses campeões mais parrudos que aguentam pressão no top. E passou, a gente foi pra Olaf no top. Agora que eu lembrei, tem Belvice. Eu tô incrédulo, porque, assim, o único motivo que eu acho que a Belvice não está sendo picada é porque os times do CBLOL não tiveram tempo pra treinar com ela essa semana. Porque ela é o campeão mais fora da curva que a gente teve nos últimos anos. Então, os times do CBLOL, eles realmente precisam desse tempo pra se adaptar melhor e algumas estratégias aí desenvolver, talvez. Precisa pra TPHD, pra ler a passiva da Belvice, né? Ah, mas eu gostei desse time da Kabum. Eles foram pra um lado completamente diferente do que a gente tem visto. eles foram pra um time que vai agredir cedo. É time early mid-game pra tentar disparar, ir pra cima e amassar a galera da Render. Joga em cima de uma força que acabou um tem tido nesse split, que é a velocidade de jogo. Vamos contar o que eles têm pra falar, então, sobre esse draft. Esse game, ok? Ele só focou e ele só engajou primeiro. É muito difícil para eles. E se o Sejuani vier, só target Sejuani. Então, esse game é a front-line, ok? Sim, sim. Acho que eu vou fazer Leandro esse jogo. Para. Para. Para de Leandro, eu paro de jogar all. Pô, isso aqui é bom, né? Pô, tu deu a nossa opinião e acabou vai focar bastante a front-line aqui, que eles têm ultrando, né? Vamos ouvir agora a equipe da Renz. Sim, nós vamos defender o top-side. Esse screenplay que nós fizemos, sabe? Nós fizemos isso também. Níngel, fala toda vez sobre o seu spike, ok? Se você não quer lutar, fala sobre isso, ok? Ok. Nós precisamos de ser um pouco mais rápido. Nós temos um braço, sabe? Beleza, vamo que vamo. Acompanhamos, então a galera acabou. Você está tentando focar os Ekkers. Aquela música era do Kog'Maw, não é isso? Eu ia falar, a gente estava falando de long-range pick. Não sei quem estava fazendo, mas eu suspeito que tenha sido Ninja Kiwi que ia falar, pô, esse era o pick que eu queria, pô. É, deixou a dele, né? Falou, eu queria. Então, está valendo. Mas é bem legal essa comp da Kabon aqui que eles mostraram, isso que eles discutiram, que realmente o foco deles é bater em quem estiver na frente, porque não importa qual. Eles têm o ult do Trundle para tirar resistência, ele tem a Kalista ali para ficar estacando lança. A Ary também traz um dano verdadeiro. O Olaf, ele consegue lidar muito facilmente com a Sejuani na lane e só vai piorando. E a Sejuani vira aquela parede, vira aquele paredão de carne, muralha, com o Trundle fica mais suave aí bater nesse paredão. E ultarei, né? Exatamente. Aí a brincadeira fica um pouquinho diferente. Então, mais uma vez, eu gostei desse pick do Trundle por causa disso. Ó, mas posso falar a real para vocês, eu não queria... Ó o careca ali, o Revolta. É, eu não queria ser o Zekas esse jogo porque é uma situação dificílima para eles. E eles ainda falaram ali no pré-jogo, né? Vão amassar a Sejuani, eles vão para cima do Zekas. O Zekas que chegou aqui, entrou numa frigideira danada, né? Uma frigideira danada, porque ele acabou de estrear lá no Academy e aí já foi promovido para o Sabelon, então ele não teve esse tempo de amadurecimento. É um jogador muito bom, ele mostrou muito nas primeiras partidas, mas não é fácil jogar aqui e chegar assim no Sabelon. É forjado a ferro e fogo, é isso aí. É, beleza. Vamos ver como é... Olha, olha, olha só o Herói, você tem que tomar cuidado, hein? Opa! Opa! Vai flechar, vai flechar, vai flechar. Vai flechar, vai flechar. Dormiu em serviço, tá esperando o Flash, o Raul se aproxima, o Luiz vai tomando dano, vai saindo, mas já queima aquele primeiro feitiço. A Renzga ataca inicialmente e ataca com sucesso. É, beleza. A equipe da Renzga já veio por cima esperando a movimentação, a gracinha da equipe da Kabum e tá tranquilo. A gente tá curtindo as runas. A Ari, mais uma vez, aparecendo com esse livro de feitiços, essa versatilidade a mais para o mid laner da Kabum. Bora que bora, então. A gente não fez nem aquela saudação. As tropas já foram liberadas e a galera de casa já tá curtindo o Summoners Lift e a Kabum jogando do lado esquerdo de azul na sua tela, enquanto a Renzga do lado direito de vermelho. Tem uma sentinela bem posicionada do time da Kabum, vai ver a movimentação inicial do Erasus e isso é sempre muito importante para saber onde o caçador adversário está. O que eu já achei estranho aqui é que o Erasus vai fazer um pathing para a Sejuani top, sendo que ele não vai realmente conseguir pressão. Possivelmente o Wiz não vai invadir de qualquer forma, ele que tá no matchup aí, que agora tá sem flash, inibe um pouco a sua agressividade. Mas de qualquer forma, a bot lane da Renzga vai ficar mais vulnerável, eles vão só aceitar e o Erasus não vai ter um ponto de pressão para trabalhar no jogo. Já deu para ver aí que o Escuro tá sendo ousado, ele engancha ali o Mocha pela primeira vez, dá um pouquinho de dano, o time da Kabum vai se posicionando para tentar fazer a jogada. Eu tô de olho nos Minions para ver se a gente vai ter alguma tendência em uma das rotas. E falando em Minions, então tá bom. Boa tarde, Otávio. Boa tarde, Gruntar. Boa tarde, meninos que estão por aqui. Eu quero falar dessa dupla de Sejuani com Viego. Sejuani top é aquela que dá a condição do seu jungler carregar e não o contrário como era antes, como ela jungle. Nessa, ao longo dos últimos 50 jogos pelo mundo, foram 4 vitórias para essa dupla e 6 derrotas. E do outro lado, vocês falaram da Gwen do Parang, mas peraí, o Whis tá chegando aqui. O Marlon falou que ele não ia ser tão ousado, já jogou o Pilar na cara do Erasus. E aí, meu amigo, ele vai saindo numa boa. Eu só pra continuar pra falar aqui, vocês falaram, lembram do Parang de Gwen? Ele jogou 7 vezes na carreira, mas essa é a primeira de Olaf. E nessa matchup, Sejuani vs Olaf, são 3 jogos pelo mundo, uma vitória para o Sejuani e duas para o Olaf. Tá aí, informação completa, passada. Obrigado, Otávio. Valeu pela moral, a gente viu essa aproximação do Whis. Ele não conseguiu se dar bem, vai saindo. E aí vocês estão acompanhando todas as rotas numa só tela. Aqui o segredo é o seguinte, somos 3 na bancada, cada um olha para um lado. Que aí fica mais fácil. Estou olhando para a briga no bot. Eu vou olhar para o mid, não está nada acontecendo. Mas ó, isso deu para mostrar bastante do que eu tinha falado. Que todas as lanes da Kabum estavam pressionando naquele começo de jogo. E agora o Erasus está chegando nessa bot lane, mas a Kabum já resetou a wave. Então eles podem sair com tranquilidade. Vamos ficar de olho, pode ter um confronto, são 3 contra 3. Mas a Kabum está com um a menos, está muito longe o Whis. Já era para o Dudão, o escuro é perseguido. E o time da Renca garante a primeira eliminação. O Dudão pulou para cima. E ele deu cleanse no primeiro stack do Brown. Ai, Dudão. Aí o time da Renca começa bem, começa com pressão, já garante o primeiro abate. O Whis fica sem espaço, está tendo seu vermelho roubado. O time da Kabum toma esse prejuízo inicial. É muito boa a movimentação da Renca. Eu tenho a impressão de que ele deu cleanse no stand do Viego, do Erasus, na chegada dele. Mas a equipe da Kabum, foi uma falha de comunicação isso daí. Porque o Whis chegou perto, aí cruzou para o seu lado, foi fazer o vermelho. E a equipe da Renca foi meio que sem medo. Só que olha só, começou ontem, a Renca veio bem no começo de jogo. Veio. Veio cobrando. Não é o suficiente para a Renca, tem que ir mais. E foi legal essa adaptação do Erasus. Porque o Whis, ele foi invadir lá, não teve sucesso no seu invade. O Erasus falou. Beleza, a bot lane aqui da Renca, já crashou a wave na torre, eles estão voltando com a pressão. Eu vou aproveitar disso, vou invadir aqui. No fim das contas, Dudão, ele teve o stack de controle de grupo. O erro em si foi o posicionamento dele e acabou pagando a conta. Pois é, sabia que a Renca estava ali, estava tentando a jogada, o Whis já tinha sido agredido. Agora com esse First Blood e com a movimentação inicial que o time da Renca teve, eles têm vantagem no ouro. Não, é muita vantagem, mas já é aquela inicial. Tem que tomar cuidado com o Ninja Kiwi, a Zeri cresce e cresce muito. Sem sombra de dúvidas. Não foi o cleanse em cima do stand do Erasus não, porque estava no cooldown. Então Dudão é que se precipitou ali no uso. De qualquer maneira, a equipe da Renca agora tem essa ligeira vantagem no bot. Já vem com a bota fechada, o Ninja Kiwi. E o Erasus, que começou a invasão, se deu bem, vai começar a controlar o território do Whis. Tem uma sentinela logo ali atrás, uma detectora logo aqui colada no mid. Vai expandindo os territórios a Renca. Pode ser, inclusive, perigoso para o Parang, né? Se ele ficar muito isolado, se de repente o Evrot fecha por aqui, o Parang fica vulnerável. De qualquer forma, o Erasus vai roubar esse Gromp e eles vão se posicionando. Agora tem uma sentinela do time da Kabum, eles viram essa movimentação do Zeca. Mas não vai ver o Erasus, o Erasus escondido. O Parang sabe que não pode pisar torto. Vai pegar seis agora nessa Wave. E a Kabum aí consegue, né? O dragão. Opa! Teve inglês para cima do Parang, ele pegou o seis que o Maran falou. Ligou o Ragnarok e falou, valeu. É, foi o fantasma dele gasto. O Erasus, inclusive, usou o flash para chegar e conectar o atordoamento. Só que tem um Wave para fazer brincadeira aqui, hein? Eles vão tentar mais uma vez! Foi atordoado! O Parang não tem como sair! Ele aguenta muito e a torre machuca. Então, o time da Hensga é obrigado a se reposicionar. É para o Evrote. O Zeca vem se posicionando, vem chegando e está lá! É dele! Zeca garante o abate! O Evrote veio lá do Midian. Achei que a equipe da Kabum ia... Na verdade, que a equipe da Hensga ia deixar o abate, mas está tudo certo. Bom abate para o Zeca dá uma facilidade interessante. Porém, a Kabum conseguiu o dragão, vai roubar o azul e está jogando no bote. Dá uma tranquilidade absurda para o Zeca nessa lane aí, que teria dificuldade se o Parang tivesse com a pressão do caçador. O Ys, para responder, vem aqui, dá esse invading na parte de baixo, mas é só um azul. O Erasus tem toda a parte de cima para farmar e vai fazer o pathing de cima para baixo. Está muito tranquilo no jogo, tomando ótimas decisões. É isso que está fazendo dois abates a zero em cima da Kabum. Um pela parte inferior do mapa, outro lá no topo. Começa muito bem, propondo as jogadas e conseguindo garantir os abates. Não pegou o objetivo, é verdade, mas eles vão ter essa vantagem que eles conquistaram agora para fazer a luta do Arauto. Sim, é esse aí o grande ponto. Então aí, 30 segundinhos do objetivo chegar. A gente pode olhar no minimap o Mocha. O Mocha já vem vindo para a parte de cima. O Erasus já está colado por ali. O Zeca já deu uma movimentaçãozinha. Já estão chegando no tempo para controlar a visão e já já brigar por esse objetivo. São 10 segundinhos para o Arauto nascer e o Erasus já é encantado pelo Raul. O problema é que o Raul está sozinho e vai dormir em serviço. Ele usou o Purificar. Usou o Purificar providencial, o Raul seria eliminado. É, na hora que você botou o Purificar já foi de cara, só que a Kabum chega também. É a vez do time da Kabum atacar. Forçou o Flash do Evroth. Eles vão se reposicionando. Chegou o Whis pelo meio, junto com o Dudes. Eles vão para fazer esse Arauto e empurra a onda de Minions. E aí o Evroth fica naquela siluca de bico. Ou ele vem para pegar os Minions ou ele pressiona para tentar um pick-off. Tem uma sentinela dando visão para a Hanzigar. O diferencial é que o Dudão já está aqui. O Ninja Kiwi acabou de puxar o bot e está subindo. Vai ter confronto, vai ter briga. Ela começa pelo meio. Enganchado o Erasus. Ele tem que sair mais uma vez. Usou o ultimate para escapar. E o time da Hanzigar tem praticamente um a menos, porque o Erasus não consegue mais brigar. Mas a Hanzigar fecha pelo meio mesmo. Em cima do Escuro, que faz a linha de frente, faz o corpo. Agora o Zeca vai se direcionando, mas não consegue impedir. O Arauto está na mão da Kabum. A Kabum ficou de boa com isso. Vocês querem juntar e brigar? Tranquilo. A gente vai fazer o objetivo aqui. O Parang e o Whis fazem ali de boa. A equipe da Hanzigar não consegue muita coisa nesse Aram, que foi desenhado ali no mid. A Kabum consegue mais um objetivo. Só que foram muitos ultimates gastos antes da fight. Talvez por isso a Hanzigar não tenha comprado aquela briga. Comprado o potencial 5x5. O Erasus estava com a vida muito baixa também. Ele foi pego. São dois a menos. Eram dois a menos. O Kiwi estava lá na parte de baixo. O Erasus estava sem vida. Era complicado para brigar mesmo. A Hanzigar teve um pouco de dificuldade ali na tomada da decisão, porque eles poderiam ter deixado o Kiwi pegando barricada ali embaixo. Sim, pô. Já que não vai brigar mesmo, né? Se não vai brigar, deixa pegando barricada. O lance é que o time da Hanzigar, o ideal para eles na minha cabeça é dar uma enroladinha nesse jogo. Eles não precisam fazer essas lutas iniciais. Mais um argumento para deixar o Ninja Kiwi pegando barricada na parte de baixo. A Kao pode ter sido, beleza, vamos brigar? Ok. O Erasus foi machucado? Volta para o bot, Kiwi. Vai lá, pega barricada. Pega o que der. No fim das contas, você deixa o seu AD Carry pegar ali duas barricadas. É basicamente que o Aralto tiraria numa usada assim normal. E com o time todo focado no mid, é certeza que as duas barricadas iam direto para o atirador, coisa que dependendo do setup, o Aralto não dá para o atirador do outro time. Mas, Gruntar, movimentação do Erasus com o Mocha aqui, hein? De olho neles, vão dar de cara com o Isco Escuro. O problema é que o House também está perto. Olha o Pilar na cara do House, controlando de grupo, é intenso demais! Ele não consegue sair, já é eliminado! O time da Kabum vai caçando mais um. Eles querem o Mocha que usa o flash para tentar escapar. O House persegue! É ele! House garante o abate da Kabum! Pilarzinho safado do Isco. Não deixou o Erasus sair da jogada. E aí foi o Mocha de brinde. São dois abates para Kabum. O pior de tudo é que o Erasus tinha total visão da jogada e ele se deixou colocar naquela posição. Ele subestimou realmente o que a composição ali, a interação dos campeões da Kabum poderia fazer, Gruntar. A gente vinha comentando, né? Tem muito controle de grupo a Kabum, tem muita possibilidade de fazer skims, tem muita possibilidade de pick-off, de ir para cima essa composição da Kabum. A Hansgaard tem que tomar muito cuidado. Talvez aqueles abates iniciais que eles tiveram deram uma certa falsa ilusão de segurança para a Hansgaard de que eles estariam na frente desse jogo e não é mais verdade. E olha só, a equipe da Kabum já vai para o segundo dragão aos 11 minutos de jogo. É muito cedo, já encaminha bem essa composição, essa questão de vitória. A Kabum está jogando dentro da onde o jogo pode ser jogado. Esse é o sonho para quando você tem uma composição com Kalista. É você ter uma alma ou do oceano ou infernal. Porque, cara, você consegue mesmo não tendo aquele dano no late game, você tem essa alma aí muito cedo e você finaliza o jogo mais rápido. Tá, e o time da Kabum começa muito bem, é favorecido pelo mapa, tem a sua agressividade favorecida e recompensada pelos deuses do League of Legends. Pode ser muito cedo que essa alma vai vir, cara. Pode ser muito cedo ali na marca. Perto dos 20 minutos pode estar aparecendo já o dragão. De todo modo, o jogo vai dar aquela acalmada. Lá na parte de baixo, o Ninja Grid tem a vantagem, sim, de farming em cima do Duns. Mas vale lembrar, o Arauto ainda está disponível para Kabum. O jogo está quase acabando e o Whis está lá na parte de cima. Você está falando de vantagem no Farmer. Eu queria perguntar ao Milo, que é o nosso especialista top laner aqui. É normal essa vantagem do Parang? 111 a 90 de Farmer e contra o Zecas? É normal, né? Pior que é. Pior que é. É uma matchup difícil. Com aquele abate que eles conseguiram para cima do Parang, deu uma aliviada para o Zecas ali, mas ainda assim está dentro da normalidade, digamos. O Whis deixou o Arauto e veio para cima, junto com o Raus, para atacar o Evroth. O Evroth meio que abandona a defesa da torre, faz o que pode, limpa a onda de Minos, armou e bem na torre, o Arauto garante as barricadas, aquelas duaszinhas que a gente tinha comentado. Sim, e ficaram para o Raus, a equipe da Kabum deu essa opção para liberar o Midlaner, que é importante para esse time que precisa rotacionar e jogar rápido o mapa. Falando de jogar rápido, Kabum no bote. Eles vão para cima, a composição é para isso, para jogar rápido. Então eles se aproximam, tanto o Mokka ou o Ninja que o Wii. Mokka é o primeiro alvo. Chegou o Arauto para equilibrar a brincadeira, mas essa jogada para o alto. Mokka é detonado, o Arauto vai ter que fazer o que pode para poder escapar. Vem chegando o Evroth, mas o escuro faz a contenção. O Raus fecha, o Arauto sem vida, já é eliminado. O Whis vem correndo para pegar o Ninja, mas não tem jeito. O Ninja pula e pula para longe. Escorregou para longe numa boa, mas de novo a equipe da Rensgan compra uma briga e sai na pior. Mesmo eles tendo fechado antes a botlane da Kabum nesse ponto do jogo com o Kalista, é muito forte. Eles estão executando o plano de jogo, que eles falaram ali no áudio aberto. Pega a primeira pessoa que aparecer, o Nautilus Hooka ali, dá o controle de grupo e bate nele. Porque vai vir o Ulti Dutrando, vai vir a Kalista batendo ali, estacando as lances. E fica muito fácil o abate, seja um Brown, seja uma Sejuani, eles não ligam. Sim, é a antiga estratégia de ver herói que mata herói, né? O primeiro que vê, é o primeiro que cai. E aí olha só o que eu falei, o Evroth até chegou primeiro, só que o Raus chegou logo na sequência. Não teve tempo suficiente, nem gente com vida baixa o suficiente, para o Evroth ter conseguido o abate. A Zoe precisa de um tempinho para poder causar realmente dano, né? E se ela chega assim, com a luta já acontecendo, não é tão simples para que ela possa aplicar seu pouco, aplicar seu dano, botar a galera para dormir, acertar uma estrela não tão desviada assim. Olha, na parte de cima, a Kabum já está dominando, fazendo uso da pressão que o Parang e o Raus tem. O Whis agora está livre para jogar em cima do Enasus. Olha a Kabum, como dominou a selva do time da Raze. Eles têm que responder, então os calvois vêm para cima do Whis. Força o flash, problema é a volta. Que vai castigando o Zecas. Ela se joelha agora também, será que é o suficiente? Parang em cima, metendo o machado em cima da Raze. Já era para o Zecas. Foi enganchado por aqui, também eliminado o Erasus. Olha, pula para longe do jeito que pode o Evroth. Também foi abatido. Quatro eliminações do time da Kabum. A Raze, um a um, sendo completamente dominada. Cai a torre e o Dudes ainda persegue. A situação complicou. Ah, meu amigo. O Maylon tem uma palavra para falar sobre isso, Maylon? Pô, desandou. É, né? Desandou. Não está sincero a parada não, mano. Deu uma ruidade aqui para a Raze. Eu não sei se eles voltam disso. Já era esperado. O time da Kabum montou essa composição rápida. Para jogar cedo, sim. Essa composição para jogar cedo, para ir para cima. Deu para ver o domínio que eles tinham da selva do time da Raze. A Raze não está no ponto para brigar. E do jeito e com a velocidade que a equipe da Kabum está jogando, não sei se vão chegar no ponto de ter, de conseguir contestar qualquer coisa. Cara, Kabum está vindo... Essa composição com o range curto que ela tem é uma composição que eu gosto de chamar de bola da morte. Eles se juntam, vão para cima e passam por cima. É um trator a equipe da Kabum. E olha, a Raze, eles conseguiram pegar uma visão aqui na área do dragão, mas eles estão invadindo a parte de cima, sendo que não tem objetivo nenhum. A Kabum não precisa contestar isso. Eles deviam estar embaixo para tentar lutar agora e inibir que a Kabum fique em ponto de alma. Isso não aconteceu. Então a Kabum chega primeiro na parte inferior do mapa. Chega primeiro para garantir o dragão que vai deixar eles a ponto da alma. O Hals tem que tomar cuidado, mas ele escapa com tranquilidade da Raze. A Raze vai pressionando pelo meio. Não parece que a Raze vai querer lutar esse dragão. O que eles estão é posicionando para levar ao meio. O Hals está sozinho contra o time topo da Raze. Ele se posiciona. Ele se posiciona muito bem. O Escuro agora faz a linha de frente. E o Parang vem para a sanduíchear o time da Raze. Junto com o Wings. Um a um. A Raze vai sendo detonada. Double kill na mão do Hals. Eu não sei se a Raze tinha ideia do que eles estavam fazendo. Ah, eles queriam de alguma forma responder, mas não conseguiram. Conseguiram. E aí, meu amigo. É a fight que o Gruntar gosta. É o Machado cantando no meio dela. A Kabum com isso. Vai conseguir até dois da parte inferior. Porque o Duds não se envolveu com a brincadeira. E agora vai levar o dragão deixando a Kabum em ponto de alma. Cara, a Kabum está muito na frente desse jogo. Eles levaram aquela torre do meio agora há pouco. E já levaram duas da parte inferior. Vão fazer esse dragão. Estão a ponto de alma. Estão na frente do ouro. O Parang ainda está batendo na torre de cima. Eles queriam fazer um cerco aqui na parte central. Tentaram pegar o Hals. Olha, Brot. Olha, Brot. Ele está tangando a torre. Ele está tangando a torre. Ele está tangando a torre. Aqui ele já está morto. E o Parang está chegando do lado. Eles estão em desvantagem numérica. Porque o Duds está lá embaixo. O Zex, na verdade, ele saiu com o time. Porque provavelmente ele viu que a Kabum não era tão boa. E assim, eles estavam tentando matar uma área debaixo de uma T1. Que ela tinha ult, flash e purificar. É, não vai matar, mas... Nenhum dia da semana. O objetivo era o dragão lá embaixo. Sim. A Ranger deu uma desorientada no que eles queriam. Eles sentaram uma gracinha de pegar com os cinco e descer. Pegando a equipe da Kabum no mid ou na movimentação. Mas eles esqueceram do foco que eles deveriam ter. Não era torre central. Era impedir, inibir, como você mesmo falou, o dragão. A Kabum não tem nada com isso. Ganhou a luta, fez o dragão. E agora eles direcionam o Duds e o Escuro para a parte superior do mapa. Para levar mais uma torre. E com isso, serão quatro torres no chão a favor do time da Kabum. A Kabum que acelerou e acelerou muito esse jogo. Eles estão pressionando demais. E aproveitando a composição cedo que eles montaram. A equipe da Kabum vem como uma avalanche. Vai sendo avassaladora. E a Ranger agora está numa situação complexa. Precisa de tempo para escalar. Mas a Kabum tem muita força. Quase esbarrando na margem dos 10 mil de vantagem. Não deixa o jogo sair de suas mãos. A Kabum, a gente vem falando. A Kabum desse split é um time muito rápido. E um time rápido com vantagem. Jogando com a composição de early game. O jogo desanda. Fica complicado. Jogo controlado pela Kabum até agora. Fizeram tudo certinho. Tomaram o prejuízo inicial. Que a Ranger foi bem agressiva. Mas a partir do momento que a Kabum começou a fazer a busca pelos objetivos. Bela madrugada. Vai queimar. O Erasus vai queimando. Até aqui o ninja que o Will salve. Um curar providencial ali para o Erasus. O Erasus saiu gritando nem perto. Saiu vivão. Tranquilo. Mas foi mais perto do que deveria. Passou um perrengue ali o Erasus. E movimentação do House encontrou o adversário. E mostra um pouquinho do que a gente tem nesse jogo. A Kabum com a selva adversária completamente controlada. Mais uma vez eles invadem. Mais uma vez vão roubar. Essa jogada do House era do outro lado dentro da selva também. Nesse momento que a Kalista já tem dois itens. A Kabum resetou. Já colocou uma visão legal aqui. Eles podem muito bem começar esse Baron. E fazer a Rensga lutar. Porque se eles lutarem. Eles perdem. É decisão impossível para a equipe da Rensga. Se eles vêm brigar. Eles se dão mal. Se eles não vão brigar. A Kabum faz o objetivo. Se eles se posicionarem para isso. Eles podem jogar com um pouco mais de parcimona. Com um pouco mais de tranquilidade. E parece que é a forma que a Kabum quer jogar nesse momento. Eu não sei se eles vão puxar. Porque o Parang está sem teleporte. Ele estava lá do outro lado do mapa. Então a gente está vendo o time da Kabum rotacionando. Descendo junto com o seu top lane. Eles vão tentar a jogada de novo por dentro da selva da Rensga. A Rensga não consegue farmar a selva. Com isso o Erasus vai ficando cada vez mais para trás. O I já está nível 12. O Erasus 10 ainda. É. E aí é o problema. O Viego não é um campeão que funciona com tão baixa economia assim. Com tão pouco recurso como a equipe da Kabum está deixando. A gente está vendo o XP de todo mundo. Como o Parang e o Raus estão bem na frente das suas contrapartes. É. A Kabum está correndo pelo seguro. Eles estão aí fazendo a cartilha do League of Legends ali. Esperando aquela alma do oceano. O Raus aqui estudando. Dar um pick-off ou outro. Vamos ver se eles vão começar esse Barão. Mas é o que tudo indica. Para eles não terem começado até agora. Provavelmente a jogada vai ser aqui nessa parte de baixo mesmo. Seguro. Só se eles verem uma oportunidade muito boa para fazer o Barão. Senão eu acho que eu estou contigo. Eles vão esperar um minutinho. Fazer a alma. Ou forçar uma briga em torno do dragão. E aí a partir daí eles podem construir o resto do jogo. Que é em torno do Barão. E detonar as T2 e T3. Tem mais uma coisa que a gente acabou não falando. É uma composição que tem Nautilus e Ari. Se eles controlarem a visão. A Rensga tem que dar a cara. Se eles tem que dar a cara. Eles vão dar a cara para uma Ari e para um Nautilus. Quem der a cara morre. É meus amigos. A Rensga está em uma situação muito difícil. A Kabum que controlou tudo muito bem até agora. Espera o dragão que vai dar uma alma do oceano para o time. Faltam 40 segundinhos para esse dragão chegar. Para essa alma chegar. Fica a gente na dúvida. Se a Rensga vai propor alguma coisa para tentar parar essa chegada. O problema é que tem que propor no cego. Mas o Raul se aproxima e se reposiciona. O time da Rensga está todo junto. Mas o Zeca ficou para trás. Ele é lacerado. Já foi eliminado. O Moca vem chegando. Também abatido. Parang. Joga um machado. E a Kabum vem toda para cima. Ninja Kiwi não tem como escapar. São três eliminações para o time da Kabum. Que vai também levar essa torre. É esse o problema. É esse o problema. A equipe da Rensga tem que brigar sempre sem visão. Do nada. Apareceram dois da Kabum por cima. Dois da Kabum por baixo. E a Rensga cai por terra. Agora a Kabum vai fazer aquilo que a gente já falado. Vai jogar com a alma. Vai botar no bolso. Se a alma já era boa. A alma mais uma luta. Com mais três abates. É simplesmente sensacional. E o time da Kabum vai aproveitando a composição. Início de jogo fortíssimo que eles fizeram. É meu amigo. Está fechando a margem de jogo para a equipe da Rensga. O jogo que estava difícil. Fechando com as vezes. Fechou faz tempo meu querido. Olha só. O Nexus caiu. A esperança. É isso. A esperança nunca morre. É a última. Enquanto houver um fio de cabelo. Eu não sou careca. Então já era né. A Kabum realmente. Eles estão num ritmo assim bem tranquilo. Porque dava para eles terem finalizado esse jogo umas três vezes já. Mas eles querem sair com a vitória tranquila. Eles não querem dar chance ao erro. Eles não querem que o Ninja QE ali pegue um abate aqui ou ali. Tenha a mínima chance de ele voltar no jogo. Conseguir carregar. Porque a gente sabe que hoje em dia o League of Legends pune muito. Tem os neutralizados ali. Mas alguém não vai dar. Mas tem DP. Tem teleporte chegando. É o Parang que vai colar junto com o time. O Herasus ficou um pouquinho para trás. Quem fica para trás amigo. Está indo embora. Está indo para a cova. O Parang não para. Agora sim. Com a torre ele é obrigado a dar uma recuada. E o Herasus vai queimando. E ele sai vivo de novo. De novo. De novo no limite. Ele sai vivo. Mas a equipe da Kabum com isso. Não tem o caçador por perto. Eles podem fazer o barão. Mas a real. É que eles nem precisam necessariamente desse barão para ganhar. Se eles comprarem uma briga eles provavelmente ganham. Mas eles vão fazer. E aí eles vão para onde quiserem dentro do mapa. Eles vão fazer. Eles vão fazer esse barãozinho. Deu a cara lá na parte inferior do mapa. O Zekas. Ele tem teleporte. E vem fechando por aqui o Herasus. Ele conseguiu recuperar a vida dele. E o Herasus tem que tomar cuidado. Ele tem que sair daí. Porque a Hensga vai todo fechando. A contenção do escuro do Herasus. Por enquanto tem sido suficiente. Para manter a Hensga longe do barão. Que é o objetivo da Kabum. Vem fechando. E garante ali. O Dudes faz. A laceração. Garante. E o barão é objetivo para Kabum. Mas o raio do Ninja passou perto dessa brincadeira viu. Passou perto. Nada. Tranquilo. Tudo dominado. Passou perto. Mas de qualquer maneira. A equipe da Kabum. Agora é para fechar o jogo. Agora é para o último prego. No caixão da Hensga nessa partida. Eu gostei bastante. De que a Kabum aprontou nessa partida aqui. Colossus. A gente está nesse meta mais estendido. Os times indo para composições. Para crescer. Para escalar. A Kabum foi completamente para o outro lado. Inclusive quando eles deixaram aquele corte aberto. Eu já estava com essa sensação. Com essa impressão. Que a Kabum ia vir com o time para cima. Para punir qualquer tentativa de late game do adversário. Sim. É uma proposta diferente do que a gente tem visto. Os times querendo escalar e tudo mais. Agora vamos ver. A equipe da Hensga tem que se defender na parte de cima. E na parte central. O Raul já vai danificando demais a torre do mid. Você falou dois pontos que eles tinham que defender. Eles defenderam um só. Então o meio foi atacado pelo Raul. Escuro tomou bastante dano. Por isso a Kabum obrigada a dar uma recuada. Mas agora o Wix travou os Ecas. Que sai bem do encantar do Raul. Eles têm que se reposicionar. O time da Kabum não consegue levar a torre do topo. Mas no meio eles vêm atacando. E essa torre sim deve cair. A Hensga se posiciona para tentar defender. Mas a Gatapa é cruel. Ela derruba a torre. Enquanto o Wix faz a linha de frente. Tenta o engage e a Kabum. Eles querem acabar. E a Hensga não consegue o engage. Por isso o Dutz levou os minions lá para cima. E vem mais torre. Vem mais pressão da equipe da Kabum. Com três jogadores. A torre vai para o chão. Já era. Tá aí. Só faltou o inibidor. Então a Kabum agora vai atacando. Inibidor lá do topo. A Hensga não consegue o engage. Não consegue defender. Fica assistindo o seu inibidor cair. Vai assistindo o do topo. E do meio. Porque a Kabum se reposiciona. Encantou com tudo. O Erazo de novo vai saindo sem vida. E sem vida está o inibidor. O time da Kabum garante os dois objetivos. A base em cangalhos. E agora a Hensga é engajada com o Zeca. Ele não fica vivo. Já caiu por aí o jogador da Hensga. Vai se posicionando a Kabum. Eles querem o jogo. Já tem da mão na mão do Whis. A Kabum vem para cima. Como uma avalanche. A Hensga não tem como segurar. Virou passeio. A Kabum vem com tudo. Cai a primeira torre do Nexus. Parang faz a linha de frente. O escudo vai salvando ele do Ninja. Enquanto a torre vai sendo castigada. Pegou o Encantar. Já era para o Ninja. A Kabum garante outra eliminação. E agora sim. É só bater no Nexus pelado. E dá o GG. Vitória da Kabum. É meu amigo. Foi um jogo controlado. Talvez a Kabum pudesse ter ganho ele um pouquinho mais cedo. Mas jogaram pelo seguro. Não erraram. Foram para cima. Garantiram a vitória. Uma vitória super controlada do time da Kabum. Trazendo uma estratégia diferente do que a gente tem visto aqui no Sabalol. São os times escalando. Levando o jogo para o late game. A Kabum não. Veio com uma equipe para jogar cedo. Para ir para cima. Para amassar. E acende um alerta para as equipes de modo em geral. Dá para jogar early game sim. Sim. E a Kabum mostrou perfeitamente isso. Mostrou como fazer. Como pressionar. Esse potencial que eles tem de jogar certinho. Jogar redondinho. Fazer pressão onde tem que fazer pressão. Atacar quem tem que atacar. Essa Kabum é perigosa. Muito perigosa. Você viu o time unido se abraçando ali. Comemorando. Achei a postura madura aí dos jogadores da Kabum. A união. E é sempre importante você ter isso no time. O campeonato. Ele é um campeonato difícil. É um campeonato relativamente longo. Dá tempo dos times se recuperarem. E a Kabum que não começou o campeonato tão bem assim. Talvez agora esteja numa ascensão. É necessário né. É necessário para que eles se distanciem do ponto da tabela onde eles estão no momento. Que é perigosamente próximo ali da quinta, sexta, sétima colocação. Qualquer deslize eles podem ficar de fora. Essa vitória é muito importante para eles. Um dos responsáveis por essa vitória e essa ascensão do time da Kabum. É o Ralf que está lá no palco com a Rafa. É isso mesmo Bruntário. Eu estou aqui com o Ralf. O que vocês estavam conversando? A galera gritando aqui para eles. O que vocês estavam conversando agora? Vocês se abraçaram e ficaram um bom tempo aí conversando. Antes de partirem aqui para cumprimentar o pessoal. Eu acho que a gente... Acho não né. Eu tenho certeza. Sempre quando acaba uma partida a gente tenta se reunir. E falar o que a gente está fazendo de bom. O que a gente está fazendo de ruim. E tipo para continuar no processo. Que a gente tem uma longa caminhada ainda. O campeonato não acabou. Independente de derrota ou vitória. A gente tem que continuar focando. Então é isso. É mais um bagulho de união mesmo. Que a gente tem que sempre continuar se unindo. E acabou que virou meio que uma nossa marquinha. Eu acho que a gente sempre faz isso sabe. Falando de vitória e derrota. Ontem vocês perderam para a Red. Mas hoje vocês levaram esse jogo. Como é que você define aí o momento do time agora? Eu acho que a gente tinha que pegar essa vitória de hoje né. Tipo. Sem de respeitar o inimigo. Mas a gente precisava dessa pontuação na tabela. Então era o nosso dever ganhar hoje. E ontem contra a Red. A gente tinha chance de ganhar o jogo. Mas eu acho que a gente estava muito gritty no mapa. A gente estava querendo demais. Então meio que a gente aprendeu. A gente tomou um baque. A gente falou. Cara o campeonato não está muito bom para a gente. Mas é isso. A gente tem que aprender. E as próximas semanas né. Daqui a pouco está começando o segundo turno. A gente precisa começar a se pinicar. E falar. Mano. Já está batendo na bunda. Já. A gente precisa começar a performar. Tá ligado. Beleza. Parabéns por essa vitória de vocês viu. Meninos com vocês. Tá aí. Vitória limpinha do time da Kabum. Falou inclusive o Raul aqui. Daquela união que a gente tinha comentado. É importante. É importante para manter o foco. Manter. Como ele falou. A gente está chegando no meio do campeonato. Cada ponto conta meu amigo. Já é semana que vem amigo. O meio do campeonato já chegou aí Dudu. Vitória limpa da Kabum. E ó Gruntar. Para confirmar aí o que você disse. A Kabum é a das equipes com a média de jogo mais curta. Dentro do nosso CBLOL. Então isso já mostra. Que é uma equipe que sim. Está tentando trabalhar para esse early game. E aí eu já trago a discussão. Com um pouco do draft. Porque quando você traz um first pick diário. Significa que você quer jogar para o early game. A Rinsga também. Uma das médias de tempo mais curtas aqui do CBLOL. Viu Dudu. Então. Claro que situações opostas. Mas aqui o que a gente teve do draft na PON. A gente até começou o dia conversando sobre a Serafine. E ela acabou sendo banida né. No Blueside. Ela é uma campeã que pode parecer como first pick. Isso não agradou muito né. Você vê um ban de Serafine. Já desde cedo. A Serafine e o Cork. São campeões que você precisa saber jogar. Tem que estar com ele disponível no leque. Tem que conseguir jogar. Às vezes. Pode demorar mais uma semaninha para aprender. Beleza. Mas já tem que estar muito atento. Então banir ela muito cedo. Principalmente o lado azul. Pode não ser interessante. Mas o restante do draft eu achei muito interessante né. Porque a equipe adversária pegou. O Sejuani e Viego. Que tem um topside muito forte. Eles responderam de Trandu e Olaf. Que vão responder muito bem. O Olaf não vai tomar CC. Consegue jogar contra a Sejuani. O ult do Trandu também vai parar a Sejuani. Então foi um draft bem interessante. Acho que foi até um pouco inocente a Hensgan nesse ponto do draft. Porque eles tinham a última escolha. E eles acabam pegando a Sejuani na quarta escolha do lado vermelho. Então eles blindaram a campeã sem ver nada do topside adversário. Vem essa volta que você falou na PON de Olaf e Trandu. Acho que parece que a Hensgan sentiu que não tinha nada para responder essa Sejuani. E eles podiam ter pegado a Zeri. E aí guardado a Sejuani. Perfeito. É que com o histórico mais recente do Olaf. Parece que o pessoal não estava acreditando que ele estava bom ainda né. Então acabou caindo um pouquinho de prioridade. Então você meio que acredita que o outro time não vai pegar. Mas se pega meu amigo. É complicado. Eu acho que a Hensgan acreditou no jogo longo. Eles acreditaram que eles conseguiriam levar. E eu sinto que no jogo longo a Kabum talvez teria uma certa dificuldade. O jogo começou interessante para a equipe da Hensgan. Mas aí teve uma jogada que foi uma luta. Que a gente já estava conversando sobre isso né Napon. Uma luta talvez comprada no momento que não era o pico de poder da Zeri. E aí acabou saindo caro. Eu particularmente acho o early game da Zeri um dos piores do jogo. Assim em questão de dano. Não dá dano boneco na minha opinião. Nesse comecinho. Precisa pelo menos mais uns itens para começar a fazer o estrago. Você vê que ela estava batendo, batendo esse tempo todo ali. Campeões um pouquinho mais parrudos. Não conseguem. Ela não consegue dar esse dano satisfatório. Mas foi uma luta que foi começada. Com um controle de heel que tinha a Renza. Então veio o Nautilus. Só se enfiou no heel. Âncora para cima. E que nem estavam falando na comunicação deles na GSTV. Vai para cima. O primeiro que você encontrar é a Bat. Eu não acho que tem atiradores que tem tanto dano nesse começo de jogo. Mas, claro, tem outras escolhas que vão trazer muito mais utilidade. Então, o próprio caso da Kalista. Ela pode não estar causando todo o dano que ela precisa de itens para causar. Mas ela vai ter um controle de grupo. Ela vai ajudar o suporte. Ela dá a lentidão. Ela consegue contribuir mais na luta. Então, reforçando esse ponto do Naponk. E a Zeri, sendo uma campeã de muita dependência de dano, de ataque básico, no começo não consegue fazer tanto. E ainda tem uma Ari chegando por ali que faz toda a diferença. A Ari consegue, desde o começo da partida, já causar um dano muito interessante. Vamos dar uma olhada nos números. Porque, a partir dessa luta que a gente acabou mostrando, a equipe da Kabum foi convergindo para o meio, para o top. E foi conseguindo mais lutas vantajosas. Mas ela até comentou durante a partida. Parece que a Risga ficou um pouco perdida. Não sabia muito bem como responder toda essa agressividade da Kabum. Eles não estavam conseguindo encontrar o espaço para eles jogarem. Mas, você vê, a partir dessa primeira vantagem de ouro, a GSTV e a Kabum já colocam muita vantagem de ouro e vai crescendo de forma constante. Garantiram os dragões. Então, essa alma veio de forma tranquila para eles também. É difícil quando você não consegue encontrar espaço para responder. e, pelo menos, tentar virar um pouquinho da situação do jogo. Parece que a Kabum só dominou a partida inteira. Eles conseguem se adaptar melhor no mapa. Então, o plano de jogo que você tem para o começo da partida, você consegue planejar. Você consegue ter uma coisa, uma conversa antes. Chega num momento do jogo que você tem que adaptar. Você tem que saber ter esse leque de experiência para conseguir mudar o que você vai fazer. Claro que tem coisas em condição de vitória. Tem coisas que você segue o jogo inteiro. Mas tem muita coisa que você adapta. A gente acabou falando do Cork, que não foi escolhido para essa partida. Seraphine foi banida. Levantamos a moral dos magos maguinhos, dos campeões maguinhos. Mas o destaque vai para o Nautilus, que é um suporte tanque porque o escuro fez uma partida. É aquela coisa. Os maguinhos apareceram. Eles têm o seu espaço agora também. Mas os iniciadores ainda mandam em muita coisa também. Você ter um jogador de Nautilus é sempre interessante. Ele que puxou a grande maioria das iniciações. O time já vinha no follow-up com velocidade. A gente gostou bastante do jogo do escuro e como ele fez para poder emplacar o ritmo, né? Colocar essa primeira vantagem de ouro. Mas os dois drafts da Kabum nesse final de semana, para mim, não é uma coisa assim 100% do mais... O que dá para se abusar desse patch. Concordo. Eu acho que eles poderiam abusar mais da atualização. Então é uma coisa para eles ficarem de olho. Porque foi uma das coisas que fez falta contra a Red ontem. É, eu concordo bastante com você, GSTV. Vamos já falar então da nossa próxima partida, que vai ser o confronto aí entre a Liberty e a equipe da Red. Duas equipes que estão vindo de três vitórias seguidas. Então, no fim dessa rodada, uma delas vai estar com quatro vitórias seguidas. E o que você espera? Esse confronto da Botlane é histórico. Matsu contra a Titã. Exato. Jogaço, jogaço. A Liberty contra a Red. A Liberty completamente embalada. Vindo já num ritmo muito forte, muito forte. Semana passada, duas vitórias contra dois times importantes. Kabum e Pen, né? Com correntes diretos aí, a parte de cima da tabela com eles. Ontem ganharam também. Então, três vitórias seguidas. A Red já está... Já se firmou, né? Numa boa constante. Sim. A Liberty tinha começado um pouquinho mal. Cresceu agora. E já está aí, com certeza aí, em mesmo nível. GSTV, a Red era a expectativa, a Liberty surpresa? De certa forma, sim. Acho que a Red por conta do título e a Liberty por conta... Depois daquela decadência que eles tiveram durante a etapa passada, a gente já não começou com a mesma expectativa para eles nessa etapa. Mas já vejo aquela Liberty que pontuou muito na fase regular da primeira etapa e que estava chegando muito bem até aquelas derrotas em sequência que tiraram força deles. Mas é um time que está evoluindo e está muito forte. Vamos continuar conversando disso daqui a pouquinho. A gente vai para um breve intervalo e na volta com... A gente já volta com essa partidaça entre Liberty contra a Red. Mattsukas do lado, Titã do outro. Não saia daí.